Mas para quem não vai ficar aqui na nossa cidade, na nossa região, alguns municípios não terão a tradicional queima de fogos deste ano. Mas tem muita atração, se você está pensando ainda, onde vai acompanhar a virada do ano. Catherine Heights dá algumas dicas pra gente, Catherine. Aqui no Vale, pelo menos quatro cidades cancelaram a festa de Réveillon. São elas Rio do Sul, Pomerode, Indaial e também Gaspar. Mas em contrapartida, este será o primeiro ano que a Prefeitura de Timbó organiza uma festa de Réveillon. A festa está sendo preparada no Parque Henri Pau, que fica bem no centro da cidade. A expectativa é de que pelo menos duas a três mil pessoas passem por lá. Pra animar a festa, terá show com um deco da ponte e também uma queima de fogos. Mas com certeza a maior festa de Réveillon do Vale deve acontecer aqui mesmo, em Blumenau, até porque é uma festa já muito tradicional. Por aqui, são esperados pelo menos 75 mil pessoas para esta festa da virada de Réveillon, aqui na Beira Rio. Pra celebrar essa passagem de ano. Serão 12 toneladas de fogos, um show de cerca de 15 minutos pelo menos. E assim como no ano passado, a queima será da Ponte de Ferro, do Museu da Água e também da Prainha. Dois pontos com telões na Beira Rio transmitirão a queima de fogos e haverá ainda serviço de restaurante com jantar especial. Já pra animar a noite, três bandas vão se apresentar aqui neste palco que já está montado, preparado e a festa segue até as duas horas da manhã. Obrigado, Catherine Reitz. Então, atrações e opções não faltam para o Réveillon e aqui em Blumenau realmente a festa promete ser bonita. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações sobre os últimos ajustes para a festa de Réveillon aqui em Blumenau.